Tenho uma palavra pra você Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você não conseguia falar Eu só ouvi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo A sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Perdeu Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Ele sabe Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu rumo Ele está enviando consolo A sua alma E sugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo Vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução pra tudo que Te aconteceu Você vai ter de volta o que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Tona Tona Lá vem Jesus pelo caminho De uma viúva que chora A vida foi chegando E a morte foi embora Lá vem Jesus pelo caminho De um cobrador ladrão Foi chegando a honestidade E vencendo a corrupção Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz iluminou a escuridão Matou a sede da mulher samaritana O coxo andou e abandonou a sua cama Chorou o surdo quando ouviu sua meiga voz Se emocionou com a fé do centurião E perdoou lá no calvário O ladrão da sepultura Já ressurgiu pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o corpo livre O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Gréter, lá vem Jesus pelo caminho Quando você compõe essa música, meu companheiro No que é que você pensou nesta hora? Na realidade eu estava sofrendo na beira do caminho E Jesus me deu essa canção Como se fosse uma resposta Dos problemas que eu estava passando Eu creio Lá vem Jesus pelo caminho De um homem sem visão Foi quando a luz Iluminou a escuridão Matou a sede da mulher Samaritana O coxo andou e abandonou A sua cama Chorou o surdo Quando ouviu a sua voz Se emocionou Com a fé do centurião E perdoou lá no calvário Um ladrão Da sepultura ressurgiu Pra todos nós Vai pra beira do caminho Que Jesus já vai passar Quando ele passa o morro do filho O cego tem que enxergar Chora e grita e toque nele Que ele fará Vai pra beira do caminho Vai pra beira do caminho Que Jesus já está passando Está quebrando as correntes E os cativos libertando Corre lá Você vai ver Você vai ver O milagre acontecer Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Quando Jesus passar Hoje eu descobri Que sem o teu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou de mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz o detalhe Fiz o detalhe Eu que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta O que era meu Me ajuda Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Quero ser melhor Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Deus, hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajuda a ser melhor Me ajuda, me ajuda, Deus Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Não me deixe só Quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Eu era aquele anônimo em Lodebar Meu pai seria o rei E eu fiquei sozinho Nasci pra ser herdeiro Eu quero ser melhor que antes Eu quero ser melhor que antes Mas eu venci Aqui estou eu Eu quero ser melhor que antes Como sonhos meus Nasci pra ser herdeiro Nasci pra ser herdeiro Mas isso não aconteceu Vivi como um mendigo Um plebeu Mas minha história não vai terminar assim Eu não sabia que o rei gosta de mim E mudou, como mudou De novo a esperança renascer E mudou, como mudou O rei me deu de volta ao que era meu Nem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui sou eu Nem me vê nem acredita que sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui sou eu Eu sofri, mas eu venci, aqui sou eu Outra vez, outra noite acordada e aí do teu lar Outra garrafa vazia Outra vez Você vendeu o coração Se rendeu a paixão A outra fantasia Outra vez Você estragou tudo e brigou Como Tá perdendo a família E assim E assim Fez papel de bandido e como um foragido Leva a vida vazia Mas se você quiser Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vamos arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e soltão Eu vou transformar sua vida 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 Outra vez Não tem um amigo que fale contigo Nem te leve pra casa Outra vez Nesta mesa de bar vendo a noite passar Só a saudade não passa Outra vez Se tivesse outra chance de ser como antes Você faria então E assim De cerveja em cerveja em moda sertaneja Engana o teu coração Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e sorrões Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Se você quiser mudar Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor e sorrões Solidão Solidão Essa angústia, essa dor e sorrões Solidão Olá, amém importante Se você quiser Assim Degrassí Mas se você quiser Meu amor, minha reliably Tempo de ganhar e de sorrir, de se ajudar, tempo de abraçar, se existe aquele tempo de bonança, em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso, Mas em tudo sombrou, existiu de amar, e quando chegar, quero observar como está sua fé, quando as portas se fecham, e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora, Mas eu provo quem ama, e o bem de Deus, eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito, porque os meus nomes, são maiores que os teus, abra os amigos, escute agora a voz do teu Deus, na doente eu sei, É melhor te provar de ferido, que perder você, essa luta não vai te matar, você não vai morrer, os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos, pra me adorar, tá difícil, eu sei, é na sua fraqueza que o teu corpo me revela, Não se apresce, não se apresce, não se precipite, mas em mim espera, que os dias da tua alegria já estão comigo, porque eu vou agir, ele vai agir, já soube, ele é liberdade, Mas dentro do seu amor, existiu o dia a ver, e quando chegar, quero observar como está sua fé, quando as portas se fecham, e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora, Mas eu provoquei, filho até te entender, termino o deserto, pois até na dor existe um propósito, porque os meus nomes, são maiores que os teus, abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus, na doente eu sei, É melhor te provar de ferido que perder, essa luta não vai te matar, você não vai morrer, e os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos, pra me adorar, tá difícil, eu sei, é na sua fraqueza que o meu corpo me revela, Não se abre, não se abre, não se empreste, não se preste, nem me espera, pois os dias da tua alegria já estão comigo, A doente eu sei, é melhor te provar de ferido que perder você, essa luta não vai te matar, você não vai morrer, os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos, E a minha dor é difícil, eu sei É da sua fraqueza que o meu poder me revelar Não se aperce, nem se precipite, mas vem me esperar E os dias da tua alegria já estão por mim Porque eu vou aqui Eu vou aqui Porque eu vou aqui Porque eu vou aqui Porque eu vou aqui Obrigada, meu amigo! Muito abençoe! Vamos embora, meu velho! Deus, quantas vezes eu já errei E eu confesso que não sei Você mereça o teu perdão Eu já não tenho aonde ir E por isso eu vim aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Tu és o caminho, a paz, a salvação Por isso eu te quero Por isso eu te quero Sou peregrino aqui Sou peregrino aqui, oh Sou forasteiro Tenho peregrino aqui, oh Sou forasteiro Sou forasteiro Tenho saudades do meu lado Onde eu vou morar E quando a dor invade minha alma Parece que vou perder a calma Então me lembro que sou peregrino E ainda não cheguei em casa Mas esse dia vai chegar Em minha casa eu vou entrar Nunca mais serei um forasteiro O céu será pra sempre o meu lado Sou peregrino aqui, oh Sou forasteiro Tenho saudades do meu lado Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui, oh Sou peregrino aqui, oh Sou forasteiro Tenho saudades do meu lado Onde eu vou morar Mas ainda não cheguei em casa Por isso a dor Mas ainda não cheguei em casa Por isso as feridas Mas ainda não cheguei em casa Por isso as lágrimas Mas ainda não cheguei em casa Mas logo vou Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu carro Onde eu nunca fui Sou peregrino aqui Sou forasteiro Tenho saudades do meu lar Onde eu vou morar Lá não haverá mais dor Lá não haverá rancor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Lá não haverá rancor Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Meu lar Meu lar Lá não haverá mais dor Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Lá não haverá mais lágrimas Meu lar Lá não haverá mais dor 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 Tido aquele cara que eu vi crescer Você só quis sair, quis se divertir Olha só no que deixou Você não soube escolher o melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou pra você Você desprezou Mas existe uma chance De tudo ficar bem O que Deus fez comigo Para com você também Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Que te amou Todo mundo te amou Ei, John, escute o que vou dizer A vida não é só do jeito que você quer Ei, John, olha bem pra você Você se torna alguém que nem mesmo você Sabe quem é Você só quis sair e se divertir E quase morreu, John Você não soube escolher o melhor pra você E você perdeu Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou Pra você, você desprezou Você se feriu e também feriu Quem mais te amou E o show que a vida preparou Pra você, você desprezou Você se feriu e também feriu Vem pra Jesus Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem Vem pra Jesus Aceite Jesus E tudo vai ficar bem 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 Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta tem o problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, hoje eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar O meu nome não está em Hollywood, lá na calçada da fama ou em todos os jornais Aqui na terra sou apenas mais um homem, sinto dor e sinto fome como os demais Mas lá no céu eu sou muito conhecido, em meio a choro e alarido, Deus conhece a minha voz Quando eu clamo ele vem na mesma hora, diz pra um anjo desce agora, ele precisa de nós Porque eu sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta tem o problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, hoje eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Certo dia eu fui lá na prefeitura pra falar com o prefeito, vejo o que aconteceu Me deixaram ali plantado numa cadeira, fiquei a manhã inteira e o homem não apareceu Aí vi ele sair na porta do fundo, entrou no carro e no segundo desapareceu Ontem sangrado, decepcionado, com o prefeito ocupado, mas meu voto ele perdeu Mas eu sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta tem o problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, hoje eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Você pode ter uma vida apertada, mora de casa, alugada e não ter carro pra andar Essa roupa que você está usando, quem sabe está rasgando e ter sapato quer furar Mas pra Deus você é um milionário, a vida eterna é ter salário, se você não desviar Quando clama ele vem na mesma hora, diz pra um anjo, desça agora, tu és conhecido lá Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta tem o problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Sou conhecido lá no céu, irmão, sou amigo de Deus Quando eu chamo ele vem, a resposta tem o problema meu Sou conhecido lá no céu, irmão, pois eu sou de lá Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Sempre que eu preciso, Deus quer meu amigo, vem me ajudar Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias, Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo que te aconteceu Você vai ter Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de aliança E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está nas mãos Do grande eu sou Meus olhos Vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Sem pra mentir Sem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que às vezes parece que A promessa é muito distante Da realização Sabe, às vezes parece que a gente está sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir Passam seus céus, a terra Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas o que ele falou Certamente vai ser cumprido Então não se desespere Não fique ansioso Porque o teu futuro, o teu amanhã Certamente está seguro nas mãos do Senhor Ele te diz que ele é um Deus de aliança Um Deus de promessa, que não mente, que não falha Não se arrepende, ele é fiel Para cumprir Aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso, porque ele é O Deus de promessa Deus de aliança Deus De promessa Deus que não é Homem Pra Mentir Tudo Pode passar Tudo Pode mudar Mas tua palavra Vai Se Cumprir Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais 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 E como serafins que cobrem o rosto ate a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais Do santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto ate a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Ainda queres morar em mim Um mês Meu céu Uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Eu sei que minha casa é forte Estrutura É pouca pra você morar Mas pode vencer na estrutura Abre um ambiente Com certos defeitos Pra você ficar Espírito Santo Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo Comece essa obra Doce o meu consultor Tira tudo que é fé Clareia a casa Preencha as vacunas E fazendo morar Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Já deixei a porta aberta Entra na minha vida Entra na minha vida Me faça morada Ai, ai Ai, ai Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, ai 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 Ai, ai, ai Ai, ai, ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça a morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo pra fazer dorada Ai, 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 ai Amém. Eu aprendi que a vida não é fácil Eu sei que é difícil prosseguir Sei que quando tudo está bem Aí não falta nada, não falta ninguém Amigos pra sorrir a gente sempre tem Mas quando o plano dá errado Aí te julgam fracassar E do teu lado não fica ninguém Os amigos se vão E quem sorria com você Te deixa jogar Tua solidão É assim Nesse mundo de aparência Só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito E quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar Te abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado E quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo Eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo Grande Deus Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar Vou lutar, vou insistir Eu sei que vencerei Deus está comigo Deus está comigo Deus está comigo Meu fiel amigo Eu sei que vencerei Qualquer dia Qualquer dia esta muralha vai cair Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai cair A prova vai cair A prova vai cair A prova vai cair A porta vai se abrir Então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O traustel da vitória eu receberei Eu vencerei 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 É assim Nesse mundo de aparência só se vale o que se tem Quem tem muito vale muito e quem não tem não é ninguém Nem por isso vou deixar de abater Mas na lei de Deus Quem se exalta é humilhado e quem se humilha é exaltado Com amigo ou sem amigo eu sempre vou lutar Na certeza que está comigo o grande Deus Jeová Eu vencerei Vou lutar, vou insistir, eu sei que vencerei Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que vencerei Qualquer dia esta muralha vai cair Eu vencerei A prova vai passar, a porta vai se abrir, então eu passarei E como recompensa de todas as lágrimas que chorei O troféu da vitória eu recebi O troféu da vitória eu recebi O troféu da vitória eu recebi